Música Participamos do PBQM em 2019 e 2020 na área de Humanas na Faculdade de Educação da Unicamp através do grupo de pesquisa GEPALI. O nosso grupo de pesquisa foi composto pela orientadora Débora Cristina Jeffrey, pelo monitor e co-orientador Robson B. Sampaio e pelos pesquisadores Benjamim Carneiro Félix, Mayara Barros Alcântara Batista e Victoria Cavalcante Camargos. Nosso objetivo de pesquisa foi investigar a qualidade e como estava sendo implementada a educação integral através de mídias sociais. Para tanto, nos encontramos presencialmente no primeiro semestre e, no segundo, nos encontramos virtualmente através de ferramentas de vídeo como o Google Meet e o Hangouts. Trabalhamos sobre a educação integral, que é o processo de formação e desenvolvimento do indivíduo integralmente. No estado de São Paulo, nós temos dois modelos, o Programa de Educação Integral, PEI, e a Educação em Tempo Integral, o ETI. Com isso, estudamos, analisamos, pesquisamos e realizamos uma proposta de pesquisa para futuros pesquisadores desenvolver dados referentes à quantidade de escolas na região em que moramos, a qualidade dessas escolas e a utilidade que essas escolas têm na sociedade. A educação em tempo integral implementada no PEI está relacionada com o modo que essa formação será feita, utilizando as habilidades e métodos de teorias aprofundadas. A educação em tempo integral implementada no ETI está relacionada com o tempo em que o estudante ficará no ambiente escolar, utilizando currículos maiores das demais instituições e também trabalhando todas as áreas do indivíduo. Para essa pesquisa, utilizamos aprimoradamente o site da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e demais autores. Por conta da pandemia, tivemos que adaptar nosso projeto de pesquisa de uma pesquisa científica para um desenho de pré-projeto de pesquisa, que pode ser usado como base para futuros pesquisadores do ramo. Ao longo da jornada, para chegar ao resultado final, usamos diversos fundos de dados, como o Banco de Publicações Acadêmicas Cielo, o site da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, e lemos livros sobre pedagogia e educação integral, por autores como Emma Sirgadotti, Paulo Freire, Anísio Teixeira e Savana. Por fim, produzimos, além do desenho de projeto, um episódio de podcast contando todas as nossas experiências e atualizamos o blog do nosso grupo de pesquisa. Legenda Adriana Zanotto